Primeiramente, eu acho uma indecência a Lauren participar de um clipe assim Porque quando você observa o começo, essa mulher já tá aí se esfregando toda, parecendo uma cachorra, né? E todo mundo sabe que ninguém gosta de alça de sutiã, alça de calcinha E ela tem umas sete Então pra que porra ela tem sete alças numa calcinha? Isso é o quê? Isso é medo do Shibiu fugir, é? Eu não sei por que essa mulher tá maciando a carne dela Eu já maciei Eu não sei se você sabe, mas eles fazem a minha chance com marcas famosas pra poder aparecer no clipe Mas assim, quando você vê alguma marca no clipe da House, você não compra, sabe por quê? Pra poder não fazer parceria com ela E ela se foder E eu fiquei pensando, por que tão limpando essa mulher antes da luta? Ela tá limpa, meu irmão Mas pelo menos tão limpando ela Com um pano de chão, que é o que ela merece, né? Vocês tão vendo esse sapato? Ele é lindo, né? Muito lindo Mas não compre, por quê? Porque você viu no clipe da House E as duas ficam nessa luta de puta de classe média na frente do colégio, né? E ninguém parte pra cima e arranca a cabeça, arranca o cabelo Que é o que eu faria, na verdade, né? Na verdade, se me jogasse nesse ringue, eu daria pau nessas duas É assim, eu acho que vocês pensam que eu tenho raiva da House Eu não sei, mas eu não tenho raiva É, eu entendo que a Lauren tenha escolhido ficar com ela e tal Essa coisa, essa escrota nojenta puta Mas eu falei que eu não ia falar do meu relacionamento dela em público E isso que eu faço Eu não falo pra ninguém, sabe? Só pra você que tá aqui Eu acho assim, se nenhum acerta na cara da outra, como é que tem tanto sangue? Eu acho que se fosse de facada, não tava assim Eu acho que essa lutinha delas de baranga, sabe? Eu acho que é muito ensaiadinha Se fosse eu, tinha pegado um litro de 51, batido na mesa e partido pra cima da House Ela ia ver o dela Eu não vou ficar com raiva Eu não vou falar nada sobre ela ter apanhado Porque a gente sabe que esses relacionamentos acontecem, né? Eu, por exemplo, nunca bateria nela Só se ela pedisse Independente do resultado, fique claro que eu já sabia Mas é aquela coisa Eu não tenho raiva dela por ela ter me trocado Eu acho que na verdade é um processo que acontece na vida Mas é aquela coisa Eu queria deixar bem claro na frente de todos vocês Que se um dia ela se arrepender e querer voltar comigo, meu filho Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar com ela Ah, mas assim Eu não quero ser o tipo de pessoa que fala demais E que não deixa as pessoas falarem Então assim, vocês até agora não puderam falar nada Eu queria saber o que é que vocês acham de tudo isso Porque é muito importante a opinião pra mim Então, eu acho que na verdade Eu não sei se eu já contei pra vocês que aconteceu uma vez lá em Manchester Uma história Me deixa o telefone, vá E não bote senha não Porque eu quero saber o que você anda falando com ela